Olha só, uma ação integrada das forças de segurança de três cidades do leste mineiro terminou com o cumprimento de três mandados de busca e apreensão na cidade de Mantena. A operação recebeu o nome de Poker Face, ou seja, cara de pau em inglês. Olha só, Lamoninha. Vou chamar a Vivian Dias, que tem detalhes dessa operação. Boa tarde pra você, Vivian. Ei, Nico, boa tarde pra você a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Isso mesmo, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, um na cidade de Mantena, os outros dois em Central de Minas, viu? Essa operação foi contra um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas por meio de encomendas despachadas via Correios, tá? Em março deste ano, um homem de 20 anos despachou seis volumes. Eles foram interceptados pela área de segurança dos Correios em Minas Gerais. A suspeita era, sim, de se tratar de entorpecentes. Por meio de um sistema de detecção de correspondência, foi possível ativar o alerta para a ação das forças de segurança. O material foi apreendido e submetido à análise pericial, viu? Constatou-se, sim, que as encomendas eram, de fato, entorpecentes. Cinco encomendas tinham maconha e uma tinha maconha e rachixe. Elas foram destinadas para quatro estados da federação. Goiás, Pernambuco, Rio Grande do Norte e São Paulo. Na investigação, né, durante essa investigação, foi identificado este homem, viu? E agora as investigações continuam porque a polícia desconfia que pode ter outras pessoas envolvidas, viu, Nico? Volto com você. Obrigado, Vivian. Quando começam, assim, as primeiras diligências, depois as investigações, né, Vivian, vão gerando aí outras visitas, né? Outros mandados de busca e apreensão, até que a polícia consiga depois explicar, né, do que se trata tudo isso aí. Obrigado, Vivian. Outros mandados de busca e apreensão.